Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado E a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partida ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bala perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partida ao meio Coração partida ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bala perdida Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Mentes Mentes tão bem Que parece verdade Que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes Mentes Tão bem Tão bem Coisa boa Coisa linda Deixa eu pegar essa viola Que eu gosto de cantar com você Me acompanhando É? Mas me presta esse capotrache Pronto Você falou do capotrache? Para de sofrer Eu não vou sofrer Vou O violão Faz a base dessa música para mim Maravilha Promete amor sincero Uma vida inteira Nossa maravilha Vambora Sofreu um pouquinho Vamos registrar essa Estou gostando da brincadeira Vambora Sim mano Simbora Uhul Promete amor sincero Uma vida inteira Com você O meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes 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 De verdade Mentes 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 Estão bem, o que parece verdade, o que você me fala, vou acreditando, Me estão bem, que até chego a imaginar, que não quer me enganar, Que me ama de verdade, nem diz tão bem, não me ama de verdade, Você mente, também, você mente, você mente, Você me vê de outro jeito, já não me vejo em seu olhar, Agora é inverno no meu peito, que vontade de chorar, chorar, O céu e a terra que se juntam, porque eu não posso mais te amar, Vivo e morro entre perguntas, sem respostas pra me dar, E nessa noite embriagante, até a lua quer você aqui, Paixão a gente não esconde, perdão é que eu não sei fingir, Meu delírio repete seu nome, meu desejo só quer teu calor, Imperfeito sou carne, sou homem, me alimento só do teu amor, Meu delírio repete seu amor, meu desejo só quer teu calor, Imperfeito sou carne, sou homem, me alimento só do teu amor, Do teu amor, O 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 tempo passa, as horas chegam, feito minutos O que plantei cresceu de imprensa, já me deu frutos O que semeio, garanto sempre, colheita boa, boa Tenho certeza, quem faz o mesmo, o tempo voa Feliz daquele que sabe bem o que é plantar Sabe onde vive feliz sem reclamar Feliz daquele que a consciência está tão leve Alma inocente, pura e clarinha, parece neve Falo de mim, esse matuto que aqui expressa Pareço um índio de pé no chão, sou da floresta Minha morada, minha morada, esse sertão que Deus me deu A mata é pura, conheço e aqui, o contor sou eu Verde que cerque esse meu pedacinho de chão batido Chuva que molha o meu arroz, feijão e o milho Cuido daqui, como se o mato fosse meu filho Cuido daqui, tiro daqui, o que eu preciso Falo de mim, esse matuto que aqui expressa Pareço um índio de pé no chão, sou da floresta Minha morada, esse sertão que Deus me deu A mata é pura, conheço e aqui, o contor sou eu Verde que cerque esse meu pedacinho de chão batido Chuva que molha o meu arroz, feijão e o milho Cuido daqui, como se o mato fosse meu filho Cuido daqui, tiro daqui, o que eu preciso Cuido daqui, tiro daqui, o que eu preciso Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do peixe do mel O teu olhar carinhoso, o teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você, estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Tchau, tchau, tchau Vai parazer Tchau, tchau. Jesus. O teu desejo, com saudade do beijo e do mel, o teu olhar carinhoso, o teu abraço gostoso de passear no teu céu. Tão difícil ficar sem você, teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer, quando estou com você estou nos braços da paz. 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 Estou na cabeça a sua imagem. Estou nos braços da paz. 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 Foi! Foi! Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou morrendo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce Eu quero sentir o sabor Dizer o que sou seu E da solidão em mim Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir o sabor Dizer que sou você Dizer que sou você Dizer que sou você Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Que me tem Sempre a pessoa errada Que me tem 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 Me leva pra casa, me leva pra casa Sem motivo vou vivendo por aí, por viver Meus valores tão confusos, reprimidos por você Troco passos sem sentido pelas ruas, sem saber aonde ir E viver já nada mais significa, até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro me esconder De pessoas que acreditam meus problemas, resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença, mesmo sem você saber Ainda espero a cada dia a sua volta, é só você querer As lembranças chegam sempre em noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça Quando o sono vem, o dia já nasceu A distância que tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos, sonhos feitos em pedaços por você De tolice e tanto amor desperdiçado Por nós dois E na solidão me agarra qualquer coisa Que ainda resta desse amor Pra sentir sua presença novamente Seja como for As lembranças chegam sempre em noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem, o dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças As lembranças As lembranças A distância As lembranças A distância Hoje vi a raridade Que é um sorriso seu Um olhar desconcertante Eu esqueço quem Sou eu Tem alguém em você que intriga E me deixa sem noção Uma briga, um conflito, a emoção e a razão Incapaz de reagir, a imunidade até baixou Petrificado, imóvel, quando você me olhou Uma fera frágil, a caça e o caçador Inesperado o beijo acontece no elevador Inesperado o beijo acontece no elevador É assim que acontece quando te vejo é uma prece A oração e o perdão É um desejo ladente, nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova York a Paris De mocinha meretriz Que você seja quem Eu quiser que seja O lugar já O lugar já não importa Por favor tranque essa porta Tira essa roupa e me veja Incapaz de reagir, a imunidade até baixou Petrificado Petrificado, imóvel, quando você me olhou Uma fera frágil, a caça e o caçador Uma fera frágil, a caça e o caçador É um desejo ladente É um desejo ladente, nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova York a Paris De mocinha meretriz Que você seja quem Eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor tranque essa porta Tira essa roupa e me veja Tira essa roupa e me veja Tira essa roupa e me veja Me veja uh em Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, com a partir do perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate como irmão, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, com a partir do perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate como irmão, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arredo, pede volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que estou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Foi em tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve um fim Sofri, chorei, tanto que nem sei Tudo que chorei por você, por você Quando você se separou de mim Eu pensei que ia até morrer Depois, lutei tanto pra esquecer Tudo que passei por você Com você, com você E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer Ninguém te amou o tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu O amor que eu te dei Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim Agora eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei Sofri e chorei Eu te amei e chorei Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim Agora eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei E sofri e chorei Eu te amei e chorei Eu te amei e chorei Eu te amei e chorei Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Aliviar a minha dor Eu sei que eu te amei e chorei Eu sei que o meu amor De mar autonomia Eu te amei e chorei Eu te amei e chorei Por ela que me faz chorar O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Chuva atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar Diga a ela pra não me deixar Depois de carinho Boa noite Senhor Amém. Doente de amor Procurei remédio Na vida notura Com a flor da noite Vem uma boate aqui na zona sul Adoro o amor Recoloco o amor E a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se atomizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dona da noite Que estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinho de novo Que nem quis sair Saí de que jeito Tô vagamente Em uma boate Eu perdi demais E não consigo Não era o nome De que jeito Tô vagando Mas De que jeito De que jeito E quando a noite Vai se atomizando No clarão da aurora Os integrantes Os integrantes da vida noturna Se foram dormir Eu perdi demais E a dona da noite E a dona da noite Estava comigo Eu perdi Eu perdi demais E não consigo Qual era? Qual era o nome? A flor da noite Da boate azul Eu quero que risque meu nome da sua agenda Pra curar o seu tédio, quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Você vai descar várias vezes Telefone mudo não pode te amar Valeu! Meu pensamento São flores perfumando o vento até você Meu momento Instante em que choro por não te ter Me abraçando Beijando meu sorriso e dizendo assim Não sei como esse amor começou Só sei que não tem fim Mas alguém Alguém não vai ficar no pensamento Vai chegar inesperadamente Embaraçando o seu olhar Te deixando por inteiro Apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai desistir Não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será Dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Amar você Mas alguém Alguém não vai ficar no pensamento Vai chegar inesperadamente Embaraçando o seu olhar Te deixando por inteiro Te deixando por inteiro Apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai desistir Não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será Tudo que for só será Tudo que for só será Dos pés ao céu Pra eu amar 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 você Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai desistir Não vai entender Não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será Tudo que for só será Dos pés ao céu Pra eu amar 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 você Amar você Amém Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem seu amor Se você tem outro amor Seja branca E me esclarece Se você tem seu amor 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 E um dia E um dia Porque seu amor Ai que ele Eu expected